Música No dia 12 de março se comemorou o dia do bibliotecário. Com o intuito de prestigiar seus profissionais e valorizar o sistema de bibliotecas, a UFSM preparou uma série de atividades alusivas à data. O dia do bibliotecário foi instituído na década de 80 para comemorar o nascimento de Murilo Tigre, que foi um poeta e o primeiro bibliotecário concursado do Brasil. Então, ele trouxe técnicas lá dos Estados Unidos, na época ele conheceu o Melvi Dewey, que é um dos profissionais mais renomados da nossa área. E essa data, no caso, ela movimenta várias universidades no Brasil e no país. E a gente está trazendo aqui para a UFSM no sentido de nos mostrar, de dar visibilidade ao nosso sistema de bibliotecas, que é parte fundamental aqui no cotidiano dos estudantes e dos usuários. A programação se iniciou com uma palestra sobre a Agenda 2030 da ONU, medida criada para o desenvolvimento do mundo em diversos âmbitos, inclusive na literatura. As bibliotecas foram um dos principais pontos debatidos, pois é através delas que milhares de pessoas têm acesso à leitura. Os bibliotecários já trabalham muito em várias frentes, por exemplo, eles já proporcionam acesso à informação, eles já trabalham em diversas áreas, inclusive os bibliotecários universitários, por exemplo, do UFSM, estão em diversas áreas. Então, as bibliotecas especializadas na saúde, no direito, etc. E aí, como é que é isso? É olhar para essa Agenda 2030, ver o que nós já fizemos, aperfeiçoar e, ao mesmo tempo, começar a estabelecer metas e, ao mesmo tempo, já conseguir mostrar o que a gente já faz. Que é isso também, que muitas vezes a gente já tem uma ação, mas ela ainda não foi colocada, no sentido, assim, visualizada, visualizada de que ela pode estar em um compromisso maior, junto a, por exemplo, uma Agenda 2030 da ONU. O evento contou ainda com o lançamento de uma ferramenta de localização de títulos e suas informações nas bibliotecas, o EDS. É uma ferramenta que busca, em todas as coleções, por exemplo, você tem uma coleção de teses e dissertações, você tem a coleção de livros, você tem a coleção de folhetos periódicos e essa ferramenta, ela consegue passar e pegar todas as informações de todas elas numa só. Então, você extrai todas as informações num mecanismo de busca apenas, depois você apenas tem que fazer o filtro posterior para conseguir identificar o que você precisa. Mas, assim, ele varre uma gama maior de acervos e traz um resultado mais volumoso. A relevância é, depois, você tem que fazer esse filtro posterior para identificar direitinho se é o que você precisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho